Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso, Salamu alaikum. Hoje é o primeiro dia do mês sagrado de Ramadã. Por isso, parabenizo a todos vocês, queridos irmãos e irmãs. Como vocês sabem, temos breves súplicas para cada dia do mês sagrado de Ramadã. Lemus, na súplica do primeiro dia do mês de Ramadã, اللهم ajal siyami fiei siyamassáimim. Significa, ó Deus, faça do meu jejum dos verdadeiros jejum. Vaghyami fiei ghyamalqaimim. Significa, ó Deus, faça minha adoração, uma adoração dos adoradores. Vaghyami fiei ghyamalqaim. E me acorda dos anos negligenci. Vaghyami fiei ghyamalqaim. E perdoa-me de meus pecados e meus erros, ó Senhor dos mundos. Uma das coisas mais importantes que pedimos a Deus no primeiro dia do mês de Ramadã é que Significa, ó Deus, me acorda do sono negligente. Negligência significa desatenção do homem ou falta de atenção com relação à outra vida. Não prestar atenção ao futuro e esquecer a Deus causa negligência no homem. E quando uma pessoa esquece de Deus e do futuro, ele facilmente peca. Como sabemos que nos tornamos negligentes? Quais são os sinais de negligência nos seres humanos? Os sinais mais importantes de negligência, de acordo com o Alcorão Sagrado, são quatro coisas. Um, apreço a aparência da vida mundana e dos assuntos materiais, como por exemplo, casa, dinheiro e essas coisas. Dois, não tomar como lição tudo o que acontece no mundo. O profeta Mohamed, que a paz esteja com ele, disse As pessoas mais ignorantes são aqueles que não aprendem com o que está acontecendo no mundo. Três, perder tempo. O imãm ali, o primeiro imã e o primeiro apóstolo do profeta Mohamed, disse Para que um ser humano seja considerado negligente, basta que ele perca seu tempo com aquilo que não esteja a favor dele. Quatro, ter amizade com pessoas corruptas. Há uma amizade faz com que o homem negligencie Deus e a ressurreição. Mas, um bom amigo o faz lembrar de Deus. Que Deus responda a esta oração por todos nós no primeiro dia do mês sagrado do Ramadã. Inshá'Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.